Hoje nós vamos começar aqui o primeiro plano de aula, agora de guarda. Já fizemos aqui alguns vídeos de planos de aula de passagem de guarda, já fizemos alguns vídeos de preparação física, hoje nós vamos iniciar aqui um trabalho um pouco de guarda, vamos fazer vários vídeos, uma sequência aqui, por baixo, por cima, preparação, agora vamos fazer por baixo, depois vamos evoluir também, faz para finalização e assim vai. Lembrando você aí que ainda não está seguindo o canal, segue o canal, se quiser compartilhar o vídeo nos grupos do WhatsApp, ajuda a gente aí, quanto mais grupos você compartilhar, melhor. E deixa o comentário, deixa o feedback que você está achando os planos de aula, se você assistiu os anteriores, o que você queria que a gente mostrasse. Vai, vamos interagindo aqui nos comentários também. Então nós vamos começar, eu vou começar hoje com um trabalho de guarda fechada, aqui com o Emerson, vou estar aqui na guarda fechada. assim como no de passagem de guarda, nós vamos começar com guardas mais encurtando a distância curta, depois vamos mudando aqui a distância e consequentemente vai mudando as guardas também. Hoje aqui na guarda fechada, como é o seguinte, eu quero fazer aquela posição, pá, de cruzar o braço dele, de abraçar, cruzar o braço dele, mas vamos chegar aqui no passo a passo, fazer um pouquinho de drill, começar a aquecer primeiro a posição para evoluir e conseguir chegar, porque se fosse fácil, às vezes o braço do cara está forte e eu não consigo puxar, se fosse fácil todo mundo fazia. Então vamos arrumar aqui primeiro. Primeiro eu passo, tem que estourar a pegada dele. Vai estar segurando aqui a gola, primeiro para aquecer, a gente vai começar a estourar a pegada, fazer um trabalho só de estourar a pegada da gola aqui. Então segura a manga cruzada aqui por cima, vou segurar o punho dele aqui por baixo, com o meu dedão aqui por baixo, está vendo o dedão aqui, o dedão segurando também. Vou segurar o cotovelo alto, abaixo o cotovelo para eu começar, eu tenho que escorregar a mão dele da lapela. Se eu tento estourar para cima, a mão dele está muito forte, eu tenho que escorregar a mão da lapela para estourar. Então eu começo aqui, vou fazer a mesma coisa para o outro lado, eu troco a pegada e estouro para o outro lado. Eu começo aqui, segura a manga, pode segurar a manga do kimono e a outra munheca, não é o kimono. Estourei, eu vou fazer a mesma coisa, pegada cruzada, estourei, pegada cruzada, estourei. Se a pegada dele está muito forte, eu seguro e faço a pegada estourada da mão de vaca. Então para cá, segura a manga cruzada e a outra mão, como se fosse cavando aqui, cavando no kimono, vou jogar a mão dele para trás. Então segura cruzada, aqui ó, está o número dois. Eu vou cavando, 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 como se fosse a pegada que a gente faz, que eu gosto de fazer da mão de vaca, vai estourar a pegada. Então eu estou aqui, segura e vou cavando. Como se fosse entrar a mão no kimono, daí eu vou estourando. Por cima, por cima, por cima. Estourei a pegada, agora eu vou fazer o quê? Continuo segurando a manga cruzada, a mão vai aqui no tríceps do kimono, vou trazer ele com a perna e fazer o abdominal. Então o objetivo não é abraçar. O pessoal quer fazer o quê? O pessoal quer abraçar logo. Abraçar ele puxa o cotovelo, ele vai puxando, trava. Está vendo que ele travou o cotovelo aqui na barriga? Daí eu perdi o movimento. Então já estourei a pegada, vamos começar daqui. Estourei a pegada, eu vou trazer ele com a perna. Vou trazer ele com a perna e o objetivo é passar o cotovelo da linha do meu umbigo aqui. O cotovelo passar para o lado, ó. Para o outro lado. Então o meu objetivo não é abraçar, eu tenho que travar esse cotovelo dele do outro lado. Travei o cotovelo do outro lado, ele vai querer puxar o braço, puxa o braço, vai querer puxar o braço, estou travando. Agora sim, eu vou abraçar ele. Quando eu abraço, quando eu abraço, eu gosto de fazer o quê? A minha mão, vira só um pouquinho, Ederson, por favor, para o pessoal ver. A minha mão está segurando o kimono dele aqui. Eu vou fazendo o quê? Eu vou puxando o kimono, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Puxando o kimono, vou só tirar a perna para vocês verem. Eu vou puxando o kimono, puxando, puxando, até conseguir chegar na lapela. Então a lapela dele estava dentro da faixa do fechadinho, do kimono, e eu estava abraçando aqui na asa. Daí eu vou aqui puxando agora, eu vou com calma, vou puxando, 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 até encaixar a minha mão. Encaixei a minha mão, agora sim. Eu vou prender ele. Continuo segurando a manga, agora sim eu consegui prender. Consegui prender ele para fazer uma raspagem, para jogar ele aqui para o lado, na raspagem. Pum, para cá. Ou, para começar a jogar, continuar jogando ele para frente, para começar a abraçar as costas, para pegar as costas. Tem diversas situações que eu posso fazer aqui para raspar, mas o objetivo é chegar aqui. Então eu fui lá, vou estourar a pegada normal, estourei a pegada, pum, estourei, mão no tríceps, pum, cruzei, encurtei a distância, segurei a axila, segurei a axila, no caso a lapela já está aqui, mas eu ia andar lá até segurar a lapela. Segurei a lapela, agora eu começo a fazer a raspagem. Posso jogar ele direto, abraçando aqui, jogar para o lado. Daí, depois que chegou aqui, tem diversas formas de raspar, de fazer alguma, pegar as costas, daí você vai trabalhar de acordo com a defesa dele. Só que agora, nós fizemos estourando a pegada, as duas formas de estourar a pegada, cruzando o braço e consegui chegar, por tanta distância, abraçando ele aí nas costas, segurando a lapela. Só que agora eu consegui cruzar o braço dele, eu consegui cruzar o braço, estourei a pegada, pum, estourei a pegada, cruzei, consegui abraçar, estou lá, consegui segurar e abraçar, segurar aqui a lapela. Cheguei aqui nessa posição e o cara é uma rocha. O cara está aqui, o cara coloca a mão em cima de mim, a outra, por favor. O cara está aqui, é uma rocha, não consigo raspar, não consigo girar, não consigo fazer nada. Aqui eu travei o cara, estou em uma posição boa e não consigo mexer. Não consigo mexer, o cara mais pesado, talvez, não consigo mover ele. Vou fazer o quê? Essa mão que está segurando a manga, continuo travando ele aqui, essa mão que está segurando a manga, eu vou esgrimar o ombro dele por aqui, o ombro dele, esgrimei o ombro dele, agora eu vou começar a tacar a bananinha. Posso soltar a lapela, a minha mão continua aqui no tríceps, se eu quiser segurar a minha lapela, pode segurar, está vendo aqui, envolvi do cotovelo para cima, o cotovelo dele está aqui, o cotovelo para cima. A outra mão segura agora a articulação do cotovelo e vou girando e tacando ele aqui, bom, girando e tacando ele aqui. Está na bananinha. Então, o canto trocou de lado aqui. Então, estourei a pegada, bom, ou pode ser de outro jeito, estourei, trusei o braço dele, abracei, vou andando até segurar a lapela. Estou dando a lapela justa, quero raspar ele para lá, não mexe, o cara não mexe, o cara é uma rocha. Atenção, a mão tem que esgrimar, a mão que está segurando a manga, tem que esgrimar o ombro, não esgrima aqui embaixo não, esgrima no ombro, tem que trazer o ombro dele para mim aqui, segurando o tríceps, travei ele, mesmo se ele quiser puxar o outro braço, puxa o outro braço, está lá, se o outro braço vai sair, não tem importância, porque eu vou atacando aqui, a bananinha. Essa mão tem que segurar a articulação do cotovelo, muita gente quer ficar botando pressão assim, e aqui eu não perco um pouco da alavanca, não tenho mais distância. segura a mão no cotovelo aqui, está vendo o cotovelo? Eu abracei, segura a mão no cotovelo, porque daí eu vou girando ele, vou girando, vou girando, vou girando, vou girando, normalmente o cara vira, para começar a finalizar. Mais uma. Cruzei. Bracei, vou correr na mão, um, estou lá justo, posso ter calma, até conseguir segurar a lapela bem firme. Segurei a lapela firme? O cara não está movendo? Vou esgrimar, esgrima, segura a minha lapela, agora eu começo a sair o quadril lá, começo a sair o quadril segurando, o tríceps dele. Bom, se ele puxar o braço, não tem importância, vou finalizar ele aqui. Fazer mais uma opção aqui, para vocês enxergarem, dessa situação, onde estou cruzando o braço, um, um, lá, estou cruzando o braço, segurei. Aqui, agora, essa mão, eu vou segurar aqui no, no pescoço dele fundo, ó. A mesma mão que estava segurando a manga, eu vou segurar no pescoço dele fundo. Daí, daqui, eu vou fazendo como se fosse sair no braço, travei ele aqui, a mão da gola, segura, lateral do pescoço, e posso fazer o estrangulamento também, que o cara não está esperando, para finalizar ele. Eu estava lá, segurando a lapela, entrei com a mão fundo, a mão já entra bem fundo, já rodei como se fosse, ele está achando que eu vou pegar o braço, ele quer puxar, ele está mais preocupado em o quê? Puxar o cotovelo, quer puxar o cotovelo. Daí, eu solto, segura aqui, pode puxar o cotovelo aí, Emerson. Finalizo ele, pescoço. Mais uma vez, estourei a pegada, cruzei o braço, abracei, vou correr na mão. Segurei a lapela, segurei a lapela, já fiz as outras opções, entrei forte, com a mão de faca, lá na etiqueta do kimono. Agora eu dou uma saidinha de quadril, para travar ele, para ele achar que eu quero pegar o braço, ele está achando que eu quero pegar o braço dele, quer puxar o braço dele. Daí, eu seguro, para baixo da orelha aqui, na gola de quatro dedos aqui. E ele quer puxar o braço, daí eu vou, está muito justo, esse estrangulamento. Então é isso aí pessoal, iniciamos aqui, o trabalho de guarda, fizemos a guarda fechada, cruzando o braço, dei algumas opções, estourar a pegada, para vocês analisarem, e evoluírem. Lembrando que daí, vocês vão encaixando, nas formas de raspagem, mas é mais os detalhes, para você, chegar, na posição de cruzar o braço, e fazer alguma coisa, além da, daquelas raspagens básicas, que a gente faz, quando chega ali. Então fique atento, esse é o primeiro vídeo de guarda, vai ter muitos outros, e confere aí também, passagem de guarda, preparação física, confere os outros, tem muita luta comentada, confere os outros conteúdos, se é a primeira vez, que você está assistindo. Abração, curte, compartilha, segue o canal. Pus!